Alô minha querida Serra Gaúcha Alô Bento Gonçalves Vocês pediram E aqui está o pedido atendido moçada Outra cria pra dar nome Minha mulher tá embuchada de novo E não faz um ano que pariu Mas tu sabe que pobre é assim Não resiste meu casco vazio É São Bento, é um foro, outro dentro Quando um entra o outro mal saiu A marvada tentou botar piola Era muito pequena e caiu E agora o pobre iniciaria Tá campeando outro nome pra cria Vou contar os que já me surgiu Esta eu quero dedicar também Pra Taquari, Parobé e Gramado As minhas três cidades querida Se for homem vai ser Gratulino Corcundino, Quirino e Lesblau Saturnino e Lesbino, Catulino Melarmino, Marino, Nicolau Pode ser Idoado, Gabardo Abelado, Gotardo, Celal Tenório, Libório, Finório Gregório, Estopório, Roberval Pode ser Inocêncio, Prudêncio Terêncio, Galdêncio, Florencio Propeá, Ficam os nomes Bagual Alô, Giva Dá um abraço a todo esse povo querido por mim, meu irmão Se nascer, fia moça, vai ser Astrogilda, Gessilda, Agripina Venturosa, Mimosa, Bodosa Generosa, Tinhosa, Ambrosina Pode ser Redonésia, Nemésia Manopéusia, Lindonésia, Carculina Elisandra, Cassandra e Debranda Salamandra, Carol, Gasparina Ou então Laurenciano ou Ventana Emerenciana, Salustiana, Rabostiana Nome forte, padapa, menina Volmir, Magnani Ei, Fred, onde é que você esteve? Ha, ha! Arruma as linhas Pega o Zafra e o Larri Que eu tô indo pescar contigo, xe Se for macho pode ser Gularte Malazarte de Norte, ô Tião Finisberto, Alberto, Gilberto Dagoberto, Roberto, Enxergão Reginato, Donato, Renato Viriato, Torquato, João Humberto, Doisberto, Trêsberto Quatroberto, Cincoberto, Obedão Leovegildo, Rosildo, Amarildo Astrogildo, Vagildo, Givanildo Nome macho pra aplicar no peão Vai um abraço a todos os radialistas e programadores do Brasil Aonde o meu CD chegou, eu sei que foi divulgado Obrigado, minha gente Se é menina, vou botar Fabiola Musiula, Varíola ou Manuela Virgilita, Melita, Sarita Caturrita, Jovita, Isabela Merilene, Marlene, Darlene Traquineia, Nisseia ou Miguela Valurícia, Purpícia, Mortícia Pafúncia, Capúncia ou Robela Marília, Mobília, Nuvilha Massimilha, Odília, Massanilha Tudo é nome campeiro pra ela Aí meu abraço pro meu irmãozinho Alessandro Martins E pra toda a região missioneira Pra o Paulo Roberto lá em Santa Maria E pra minha querida fronteira Se alguém quer me mandar algum nome Seja para o guri ou guria Que me mande algum nome bonito Porque esses são lindos em quantia Pode ser que eu precise demais Porque se nasce daqui mais uns dias E eu já soube que o presidente Aumentou o abono família Tô levando uma vida tranquila O selário aumentou 20 filas Vou viver só fabricando cria Agora sim um abraço especial Pra o meu irmãozinho Paulinho das Quebradas Que acreditou no Paulinho Bicharia desde o começo Deus te proteja meu irmão